No caso do concreto do Seitaridis e do Guvú, Seitaridis não jogava há dois meses e meio. E se tinha treino ou não tinha competição? E se fazer o ritmo que você possa fazer. Então, eu falei muito, que você poderia trabalhar com um estresse de treino, e você pode fazer isso. Mas você pode aprender a treino ou não. E se você pode ter um estresse de treino ou não. Mas você pode ter um estresse de treino. E um estresse de treino ou não. é uma treino ou não. E um estresse de treino ou não. Com o convite. E uma treino. Portanto, se não tiverem problemas no futuro e se continuarem a treinar como fizeram até agora e dentro da competência que todos têm para disputar o lugar que têm para cada jogo E todos os outros jogadores estão sempre possibilidade de jogar Ritmo, ritmo significa capacidade para disputar o jogo e alternativa Ritmo significa capacidade para disputar o jogo e alternativa Obrigado, pessoal